Here we go! Esse é tipo o famoso Jorge, o Curioso. É velho, dá pra vocês entenderem o porquê? Dá uma olhadinha aqui. Cadê o macacão? Macacão da Bola Azul Explorador. Ai caramba, que zoado. Eu só comprei esse aqui pra fazer isso, eu só comprei. Mas esse aqui também é muito bom. É sério que você comprou um legal só pra fazer isso, velho? Vamos lá brincar de Winston aqui, atacar os caras. Olha os caras aqui. E aí filhão? Caralho. Beleza? Nossa, apanhei muito. Eu já peguei a merce deles. Eu já peguei a merce deles. Ai, tomei na cabeça, na jabiraca, no coco. Tomei uma bonita aqui, me ferrei. Eita porra. Logo me peralim, fusão. Corre, 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 corre. Ai caralho, ai caralho, eu vou morrer. Preciso de cura. Preciso de cura. Morre não, morre não. Ai, reaper. Esse ai ai ficou meio estranho, hein, velho. Ai, eu vou morrer de cura. Tipo, ai. Eu preciso de cura. Ai. Pronto. Ai. Eu tomei o tapa. Preciso de cura. Ai, não, não. Pronto. A nossa merce tem uma skin diabólica, eu acho. Matei. Matei a merce. Matei a merce. Matei quem precisava matar. Pô, da hora que a merce morre com tudo, tá ligado? Até que agora ta tankando, mas porra. Eu vou morrer. Primeira zona. É a reparação. Eu vou morrer. Onde que é? Aqui, boa. Alguém aqui em cima. Olha. É o nosso amigo, o Reaper. Ah, eu não acredito que eu acabei. eu não gostei definitivamente ela tá viva cadê ela cadê ela tive que eu tava não morrer velho o que acontece é a caralho eu não cura o 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 cura ae nada que eu joguei o escudo eu preciso médico eu preciso um foco em médico urgente nós em 4 de um bom e a curso tá me falando eu morri por fucking rip eu ia matar homem é que a ganhar uma coisa e não vou avançar eu tenho uma vida lá em cima eu tô avançando morri pra caramba mas os caras não Avança, velho. Os caras não vão avançar, mano. Os caras não vão avançar. Matei o ídolo. Mas tá ruim, hein. Tá ruim. Tá zoada. Essa jogatina tá zoada. Vamos um pouquinho mais aqui. Tá, eles não... Ninguém veio acertar as contas, beleza. Eu não vou contar mais pra vocês. E aí? Morreu. 3 de 10. Esse Mikree. Morreu os dois que precisavam. Eu acho que esse Mikree não sabia da Flash Bang e volta da Flash Bang, tipo. Aê. Tô fazendo meu trampo de backdoor, tá ligado? Também tô aqui, mas... É, eu não sou mais... Eu não mato mais Frank, mas... Eu posso dar uma ajuda com a Riddle, né? Isso já é uma coisa. Nossa, pulei aqui. 58 de HP, velho. Soltei o escudo na hora. Vou voltar um pouco. E aí só empurra a carga, só empurra a carga. Eu deixo a carga lá, velho. Foda-se o resto. Eu quero a carga. É isso mesmo. Pronto, acabou. Deixa eu dar uma. Ai, caralho. Preciso de ajuda. Obrigado. Morri. Morreu, velho. Nossa, tá pegando bem de longe o bagulho do Reaper. Nice. Vamos voltar essa carga aqui. Nossa, a Willowmaker errando aqui em mim. Que nem uma bosta. Pera aí que ela já vai tomar. Vou dar um suporte aqui. Tomou. Mais um vai tomar. Uhul. Eita, porra. Olha o macacão da bola azul no alto, velho. O macacão tá tenso aqui, velho. George o curioso aqui tá... Não tá muito curioso, não. Tá muito puto, tá ligado? Ué, ué. Heróis nunca morrem. Só quando precisam pagar alguma coisa. Aí eu tô no jogo. Ai, morri de novo. Eu fiquei falando e me fodi. Vai lá o macacão, tirar todo mundo. E um cara aqui, todo o time deles. Ai, que vergonha. Coisa feia, meu amigo. Tá, né? Ô, dá pra botar mais que o... Ah, não dá, não dá, não dá. Coisa burra aqui, é falando. Dá pra botar mais que o ponto, tá ligado? Vixi. Matei no pulo, velho. Deixei várias pessoas com um pentelho de vida. Ai, morri pra Tracer. Eu fui também tacando foda-se ali. Ah, ainda morri, velho. Não acredito. Morri pra quem? Ah, foi pra Tracer. Você tá foda. Nice. Heróis nunca o quê? O quê? O quê? O quê? Ô, louco, hein? Humilhou. Ô, louco. Já era, já era, feliz. A justiça não vem de cima. Nossa, plantou um peido. Um peido pra matar o... Vai lá e dá um corpo a corpo, cara. Corpo a corpo. Acabou. Acabou, já era. Nossa, velho. Matei muito, velho. Muito. Macacão da bola azul de verdade, velho. Aí, guys. Curtiu? Deixa o like aí. Tá juntinho os dois, ó. Ó, ó. Curtiu? Deixa o like. Adicione os favoritos e compartilhe pra ajudar a divulgação do vídeo do canal. Se você não me segue nas redes sociais, são todas essas que estão ao lado. O link está na descrição desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Só clicar no link da descrição que você recebe uma notificação toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Beleza? E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!